A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora! Olá, vigésimo primeiro dia do mês de março e nós vamos ler o texto. Título, O Equívoco. O sucesso e a vitória do homem depende de ele constatar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Essa eleição voluntária do homem abre um vivo e novo caminho para recebermos o novo caráter, que é sólido e imutável diante das circunstâncias desta vida, fazendo jus à proteção divina neste mundo perigoso. A inclinação natural do homem é a de sempre se colocar no centro de sua vida. Esse equívoco tem privado os homens de desfrutarem as riquezas de Deus. Por isso, Jesus disse, Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Conforme João capítulo 12, versículo 25. Para resolvermos esta questão, é necessário aproximarmos-nos da verdade, que é a palavra de Deus, para que nossa mente passe por um processo de renovação. É preciso muita humildade, a fim de iniciarmos esse processo. Mas não há outro caminho, apenas esse é o único caminho. Deus abençoe você e até amanhã, se o nosso Senhor assim o permitir. Deus fala com você?